Em Porto Alegre, a Arena do Grêmio foi palco de um tributo antes da final da Copa do Brasil. Torcedores, jornalistas, técnicos, jogadores e até o trio de arbitragem se uniram em homenagens empunhando bandeiras, faixas e camisas espalhadas nas arquibancadas. Com mais de 55 mil presentes, a Arena Grimista, que normalmente estampa o branco, o preto e o azul, incorporou o verde da chape. Já em Curitiba, no estádio Couto Pereira, onde seria disputada a final da Copa Sul-Americana, foram os torcedores do Curitiba e do Atlético Paranaense que lotaram as arquibancadas para uma linda homenagem. Afinal, não aconteceu, mas o local teve o ambiente e o clima à altura da disputa. Mais de 30 mil pessoas foram ao estádio para participar do culto ecumênico, em homenagem à chape e às vítimas do acidente. No estádio lotado, os gritos de vamos, vamos, chape e é campeão tomaram conta das arquibancadas.